MÚSICA TVI Notícias, oferecimento Concreta Polo e Audio Music Instrumentos Musicais. Mega cena acumulada e as lotérias aqui de Itaperuna estão assim, ó, filas imensas, lotadas de todo mundo aqui, querendo apostar, porque afinal de contas são 75 milhões. É muito dinheiro? Muita grana, né? Você ganha 75 milhões, o que você vai fazer com todo esse dinheiro? Muita coisa boa. Por exemplo? A gente vai ajudar o próximo principalmente, entendeu? E vamos ver, né? Tá na mão do senhor. Bom, olha só o tamanho da fila, tá chegando quase na esquina aqui na rua Major Porfírio Henriquez e todo mundo quer apostar, quer fazer uma festa. O senhor vem jogar também, apostar nos 75 milhões? Não, não vou não. E pagar a conta? Pagar a conta. E o senhor tem que ficar aqui na fila esperando, um monte de gente querendo fazer essa aposta? É isso mesmo, tem que ter calma, tudo na vida tem que ter calma. Tem que ter calma, né? Exato. Senhor Vitor, o senhor veio pagar as contas e também aproveitou para fazer uma fezinha? Com certeza, porque afinal de contas, né, 75 milhões, é, cheira bem alto, né? É uma boa, né? É, e dividindo para bastante gente, quem sabe eu estou incluído nessa aí também. E o senhor ganhar? O que vai arrumar com o dinheiro? Ah, com certeza, vai arrumar minha vida, né? Vou comprar um carrinho, uma casinha no sítio, na praia, né? E o senhor ficou muito tempo aqui na fila esperando? Com certeza. Ficou quanto tempo aqui esperando atendimento? Ah, eu devo ter ficado meia hora, uns 40 minutos mais ou menos. Muito tempo. Mas vale a pena, né? Quem sabe, né? Ser sorteado com isso aí, vale a pena esperar até mais do que isso. 75 milhões é muito dinheiro e as lotérias aqui de Itaperuna estão assim, lotadas. Se você ganhasse 75 milhões, o que você faria com todo esse dinheiro? TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apolo e Audio Music Instrumentos Musicais.